Criado com o objetivo de fortalecer a economia local, o Banco Paju oferece à população maracanauense serviços financeiros solidários, articulação de ações bancárias e de crédito. Seu trabalho é realizado de maneira descentralizada, criando assim, redes de produção e consumo dentro da lógica da economia solidária. O Banco Paju já realizou feiras solidárias e desenvolve importantes projetos de cunho social. Além disso, realiza capacitações e consultorias coletivas com o apoio de parceiros locais. E é por essas e muitas outras realizações que hoje entregamos ao Banco Paju o Prêmio de Entidade Destaque 2015. Inicialmente eu quero aqui parabenizar a TV Maracanã por essa iniciativa de reconhecimento das personalidades de 2015 que trabalharam pelo crescimento do município de Maracanau. Ao mesmo tempo que venho agradecer pelo reconhecimento e pela escolha de ter sido a gente o merecedor dessa premiação. Que quero aqui dividir essa premiação com todos os nossos parceiros e colaboradores que fazem o dia a dia do trabalho, que fazem o trabalho no Banco Paju, que reconhecem as pessoas que merecem o benefício e que estão lá no dia a dia para atender as pessoas que mais precisam. Essa premiação não é minha, essa premiação é nossa. Obrigado TV Maracanã por esse reconhecimento.